Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel, meu nome é Jones, se você quiser me seguir nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram temos a nossa loja virtual Rei do Mel, certo? Então, um forte abraço, queremos agradecer a Deus pelo crescimento do canal e também a você que está inscrito e você ainda que não se inscreveu, se inscreva, certo meus amigos? Então, quero mostrar algo para você a respeito dessas duas árvores também gêmeas, né? Como no outro vídeo. E antes de tudo isso, quero fazer um convite especial, assista a vinheta aí, até mais! Isso pessoal, essa árvore aí se chama timba uva, né? Desde o tempo de infância aí do Rei do Mel, sempre com alguma já tá aí na raiz, né? Então, o que que acontece? Essas duas árvores, né? Elas são irmãs aqui, elas morreram, olha só, não sei a causa da morte, o que que eu vou fazer pessoal? A minha motossera é pequena, é a 170, né? Não sou patrocinador da Steel, mas essa aí minha motossera, ó pessoal, recomendo essa, né? Não desfaço as outras, tá pessoal? Eu adquiri essa, né? Meu pai já trabalha com outra marca, mas é isso aí, vou tentar derrubar essa mais fina aí, né? Ver se consigo, aí depois eu vou estar mostrando para você o que eu vou fazer com essa árvore, olha só, tem uma isca pet, essa cor marrão aí, é que tem um bichinho que anda furando essa madeira, então é a timba uva. Então, para ninguém dizer que ela tá verde, tá pessoal? Tem pessoas que são muito parceiras aí no canal, mas às vezes pode surgir alguém que vai me questionar, não, você derrubou uma árvore verde, meus amigos, ó, tá sequinha essa árvore, olha só, mortinha, né? Não tem nada que foi feito para essa árvore morrer aqui, ela morreu naturalmente, né? Não sei do que, se é idade ou o que, né? Porque o tronco dela principal é aqui, ó, mais ou menos um metro de diâmetro. Então é isso aí, pessoal, chega de papo, vamos ver se eu consigo derrubar essa parte mais fina aí. Antes de tudo, né, acabou a gasolina, já tinha acerado um monte hoje. Coloquei a motossera ali e terminou o combustível. Eu me lembrei também, um pequeno detalhe, precisa ver para onde ela cai. Então ela vai cair para o lado que eu estou aqui. Vim fazer a barriga aqui. Então ela vai cair para o meu lado aqui, pessoal. Depois eu vou lá daquele outro lado para fazer o acabamento para essa árvore cair. Não tem ninguém para me ajudar na filmagem, pessoal. Mas a princípio está meio ardido. Vou derrubar tudo para ver. Mas acho que não vai dar essa madeira aqui. Pessoal, não deu para filmar essa aí do mato, mas foi muito trabalhoso. Olha só. Eu vou tentar tirar essa parte aqui, está ardida. Tentar tirar aqui com a motossera. E vamos ver o que vai dar, né, pessoal. Mas a princípio está aí uma parte, é a parte mais fina da árvore lá, né. A timba uva. Sobrou só o coração dela, né. É isso aí, pessoal. Fiz duas planchinhas para testa só. E saiu mais ou menos, né. Essa aí é de quatro. Deixar secar, ó. Está vertendo água. Olha aí as abelhas. Coloquei um resto de cera. Olha o que acontece. Essa aqui saiu mais bonita, né. Uma de cinco. De grossura. Bastante pesada, né. Vou ver se consigo beneficiar quadro na circular. Se não, vou fazer caixas para já estar aí. Dar uma ajeitadinha na planejadeira. Olha só. Show de bola, né. Então é isso aí, meus amigos. Gostaram do vídeo? Deixe seu comentário. Tem alguma dica? Acrescente no comentário. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Já deixa seu like. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.